Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu tenho feito a limpeza, a seco, da minha crosser. Eu vou com apenas dois produtos. Ó, dá pra ver que tá bem suja, né, a roda. Eu já fiz aí aqui também, ó. Eu já fiz aí vários passeios aí pelo interior com a crosser, eu peguei bastante sujeira, bastante poeira, e eu ainda não fiz a limpeza, tá vendo? Tá tudo bem sujo, as rodas aí tudo bem sujo. E eu tô utilizando apenas limpa vidros e WD-40 pra poder fazer a limpeza. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Bom, na verdade eu uso também pano de microfibra e um baldinho com um pouco de água pra que eu possa fazer a limpeza desses paninhos, né? Porque se ficar utilizando só esse paninho aqui, ó, que descartável, dá também. Só que acaba saindo um pouco mais caro. Então, o WD e o limpa vidros da sua preferência. Pode utilizar também produto específico pra lavagem a seco. Eu já tenho vídeo aí no canal em que eu fiz, se eu não me engano, a limpeza da minha N-Max lavando a seco. Pode utilizar também o produto, é até o mais indicado. Mas, de toda forma, você pode utilizar também, caso você não tenha o limpador a seco, utilizar esse daqui. As únicas ressalvas é que o limpa vidros, ele tem álcool, então você tem que tomar alguns cuidados, né? Você não pode, por exemplo, pegar e passar o limpa vidros aqui, né? Onde tem adesivos. Senão é perigoso você acabar tirando o brilho do adesivo. Mas, nas outras partes, pode passar sem problemas, quer ver? Na verdade, sim. Você passa se você quer, né? Não tô orientando ninguém a passar. Tô mostrando só o jeito que eu venho limpando ultimamente. E vem dando um resultado bacana, satisfatório. Pode até limpar com WD, a roda, não tem problema nenhum. Pode limpar também. Não só a roda, né? Como a moto inteira. A única questão é que o WD, ele é um pouco mais caro, né? Na verdade, bem mais caro do que o limpa vidros. Então, eu joguei aqui uma pequena quantidade. O ideal é aquele spray, na verdade, que tem um jato mais aberto. E não tão fechado como esse, né? Mas, enfim, a gente pode... Olha, essas partes aqui também, ó. No meu ponto de vista, o limpador específico, pra lavagem é seco, faz menos sujeira. Quando você borrifa assim, bem menos sujeira no chão. Olha o pano como já tá. Mas o resultado é bem semelhante. Sem dúvida que é muito mais fácil a gente fazer a limpeza jogando água, né? Só que nesses tempos aí que a gente aprendeu a economizar água, e fazer tudo com o mínimo de água possível. Então, tem outras maneiras, né? Por exemplo, quem mora em prédio. Isso daqui é excelente. Porque no prédio, geralmente, não tem como você sair lavando tudo, né? Com água, com a mangueira. Então, isso daqui dá pra resolver de boa. Bom, aqui, por exemplo, né? Que é a parte dos freios. Que é outra área também que você jamais vai jogar lubrificante, qualquer que seja. Então, também é interessante a gente vir aqui com o produto. A gente borrifa, pode, se quiser, deixar agir um pouquinho. Mas, às vezes, não, nem é necessário. O produto, realmente, ele limpa muito bem. Só tem que, realmente, avaliar a questão do custo. No meu ponto de vista, é mais barato utilizar o limpador, né? O lavador, o shampoo de limpeza seco, apropriado mesmo pra uso automotivo, uso de moto, do que utilizar o limpador de vidros, que ele não é tão barato. Vocês vejam, o limpador desse aí, que vem 500ml, o preço médio dele é de 10, 12 reais. Eu acredito que compense mais comprar o produto específico. Mas, não deixa de ser, de repente, assim, um quebra-galho, ó. Esse aqui tá um pouco escuro, mas ficou extremamente limpa. Muito limpa mesmo aqui a pinça de freio. E, olha, limpa mais rápido e mais fácil do que o produto específico de lavagem a seco. Aqui, nessa parte do motor, que não tem problema com freio, não tem problema com nada, tanto faz você limpar com o vidrex, né? O limpador de vidros, ou com o WD. Não precisa ter medo. Às vezes a gente escuta umas pérolas por aí, falando que você não pode jogar WD na moto, porque tem aqui os parafusos, e você jogando WD, os parafusos, eles vão se soltar, e vai tudo desmontar no meio do caminho. Gente, pelo amor de Deus, né? Muitas vezes a gente tem que filtrar um pouco as coisas que a gente escuta. você pode pegar e pode jogar sem medo, tá? Aqui tem o cabo de acelerador, aqui o corpo de injeção, não tem problema. A gente joga e também depois vem com a microfibra para ir fazendo a limpeza. Aqui, é claro, né? Tem essas aletas, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas no final vai ficar tudo bem limpinho. Jogo também o produto por tudo, ó. No painel, pode jogar também. Olha, só aqui tem os adesivos, né? Que eu não vou jogar o limpador de vidros, como eu disse, por causa do álcool. Mas o WD pode jogar tudo tranquilo, ó. No painel, tudo. No banco. Enfim, você pode jogar em tudo, por óbvio, exceto nos freios e no pneu, né? É sempre bom deixar avisado, porque, por incrível que pareça, tem gente que aplica assim nos freios e no pneu. Olha, eu venho com a microfibra. O cavalete central, ele tá extremamente sujo. Mas aqui eu vou jogar ali em quadro de vidros. Também, bastante terra. O pessoal me pergunta, também, bastante desse cavalete central. Eu já tenho vídeo aí no canal que eu mostro a instalação dele. É um item que deveria vir de fábrica nas motos, mas não vem. Eu vou deixar o link aí pra quem tiver interesse e aprender como que faz a instalação. Ó, esse daqui é o resultado do paninho, como ficou ao término da lavagem a seco aí da moto. É lixo, né? Não tem nem o que, como limpar isso daí. Prontinho, pessoal. Então, tá aí, ó, o resultado final da lavagem dela com o WD e o Vidrex. Ficou muito bom. Ficou bem limpa, né? O Vidrex das rodas, ele funcionou muito bem nas pinças de freio, na balança. Funcionou muito bem mesmo. Muito bom. E é isso aí. Se eu recomendo fazer na sua, não sei, né? Não precisa ver até que ponto vale a pena. Na minha eu fiz. E gostei bastante do resultado. Vale lembrar que você não pode aplicar limpa-vidros onde tem adesivos, nas partes plásticas, né? Pra não ter perigo de ressecar, ficar opaco. Mas no resto, tudo tranquilo. é bem mais demorado fazer essa lavagem a seco, óbvio, né? Do que a lavagem com água. Mas o resultado fica bastante satisfatório. E pra quem mora, assim, em prédio que nem eu, é perfeito, né? Fica muito, muito bom. Você pode lavar no seu próprio prédio sem fazer bagunça, sem fazer sujeira e com ótimos resultados. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!